Olá Vera, muito obrigada novamente pelo convite, é um prazer estar no seu programa dividindo informações tão relevantes nesse tema que é a regularização de imóveis. Eu até anotei algumas questões importantes para não esquecer sobre essas alterações da lei 14.382 referente à adjudicação compulsória extrajudicial, ou seja, agora nós temos a ferramenta de adjudicação compulsória que pode ser feita via cartório, ela não precisa ser judicializada, você não precisa entrar na justiça para resolver questões referentes a isso, facilitou a nossa vida, vai ser mais rápido, de 3 a 6 meses é a expectativa e menos custosa. Mas vamos lá, o que é uma ação de adjudicação compulsória? Pessoal, a ação de adjudicação compulsória, ela é justamente para aqueles casos em que o comprador ele tem um contrato, uma promessa de compra e venda, quitou as suas obrigações, pagou o contrato, tudo certinho, bonitinho, já está, inclusive muitas vezes até residindo no imóvel. Só que chega na hora do vendedor otorgar a escritura pública, por algum motivo, alheio à vontade do comprador, ele não quer otorgar essa escritura pública, não quer passar, não quer transferir o imóvel. Ou essa pessoa, ela sumiu. Acontece? Acontece. A pessoa, ela sumiu. Ou a pessoa morreu. Então, são casos em que você pode resolver isso através de uma ação de adjudicação compulsória judicial e agora o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial. Quando que isso é cabível? Primeira condição, você tem que ter um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda entre as partes. Segunda situação, você nesse contrato não pode ter uma cláusula de arrependimento. Mas é possível se arrepender do negócio? Por incrível que pareça, é possível se arrepender do negócio, contanto que isso esteja especificado no contrato. Ou seja, no contrato, se não está especificado que as pessoas podem se arrepender do negócio, elas não podem. O negócio tem que ser concluído. Antigamente, até, era exigido que a pessoa registrasse o contrato de compra e venda na matrícula do imóvel. Só que agora isso não é mais necessário. O STJ entendeu que não é necessário ter o registro dessa promessa de compra e venda na matrícula do imóvel. Facilitou ainda mais. E como que funciona na prática? Quais que são os requisitos? Primeira situação, você tem que se dirigir, procurar um profissional. Então, é necessário a presença de um advogado para te orientar e para te representar diante desses órgãos públicos. Fazer uma ata notarial. Nessa ata notarial, você vai juntar todas as informações com relação a essa compra e venda. Então, tem diversas questões legais que são colocadas nessa ata notarial. E também tem a situação que, muitas vezes, as pessoas acabam perdendo os comprovantes de pagamento, mas tem as informações no celular que foi paga as obrigações. E aí, o tabelhão, ele acaba relatando todas essas situações na própria ata notarial. E fica mais seguro juridicamente para quando você for levar essa documentação no cartório de registro de imóveis e fazer o requerimento para que essa adjudicação compulsória seja realizada e o imóvel transferido para o seu nome. E muitas pessoas me perguntam, e quem pode requerer a ação, quem pode requerer a adjudicação compulsória? O comprador, o prometente comprador, o secionário, acontece às vezes do comprador transmitir para uma outra pessoa, ceder a posse para outra pessoa. Então, também são pessoas que podem requerer essa adjudicação, tanto que estejam com as suas obrigações quitadas, ou os sucessores. E a última pergunta também, que é bastante comum. E se eu já entrei com algum tipo de ação judicial nesse sentido, é possível eu desistir dela? Eu recomendaria que você suspendesse para tentar fazer isso via extrajudicial e após extinguir-se. Lembrando também que você vai ter que fazer o apagamento do ITBI, vai ter que se certificar se não existem outras demandas no sentido de ter litígio com relação a esse imóvel. Enfim, pessoal, é muito importante se você também tem esse tipo de situação específica, procurar um profissional para que ele te oriente e analise todos os detalhes do seu caso. Eu fico à disposição de vocês, o meu contato é 479192-2555. Um abraço, Vera, e muito obrigada! E muito obrigada! E muito obrigada!